Uma coisa também que é muito interessante de tu saber em ensaios de gestantes, é posicionar justamente a mão da gestante. Quase sempre, a gestante quando ela chega no ensaio, tu pede, por exemplo, a mãezinha, põe a mão na tua barriga. Ela já vai lá e já taca a mão assim, né? Porque geralmente ou ela tá mais envergonhada, ela tá nervosa, primeira vez que ela vai fotografar na vida, da mesma forma que acontece também da gestante tensionar os ombros. Então isso é normal quando a gestante tá nervosa. Então tu saber direcionar uma gestante, tu já vai saber também como é que tu vai posicionar as mãos. Por exemplo, a mão não é assim, a mão é com os dedos fechados. Pra trazer uma maior delicadeza pras fotos, também vai saber direcionar qual mão sempre, qual braço vai ir embaixo da barriga, qual mão vai em cima, porque olha só, não é aleatório. Por exemplo, se eu tiver assim, digamos que eu seja mais gestante, tá? E tu está me fotografando aí, qual é a mão que vai embaixo da barriga? É essa aqui? Não, é essa daqui, porque essa daqui tá mais próxima da câmera que está aí. Então se eu colocar esse braço de cá, vai tender a deixar mais redondinho a barriga da gestante. do que se fosse essa daqui embaixo e essa daqui em cima. Porque daí aqui vai ficar um vão, dá um aspecto assim de retangular daqui até aqui. Mas se tu já posicionar o braço de gestante desse lado de cá, embaixo, ele deixa mais redondinho. Então essas são técnicas que só fotógrafos de gestantes sabem. Tchau, tchau.